Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Hoje a gente vai tocar o tempo! E o vídeo de hoje é fatia, fatiazinha e fatiazona! Antes de eu chamar as pessoas que vão participar, uma dessas pessoas que é um integrante da família Loures, que já cumpriu o desafio das promessas da família Loures, que inclusive o vídeo sai amanhã no canal, não percam amanhã no canal as promessas da família Loures, enfim. Temos aqui Ricardo! Já cheguei e já é lindo que esse cara não... Tô passando vergonha, viu? E Giovanni, vem pra cá! Do jeito que eu sou, né? Bonito. Passando vergonha. Passando vergonha também. Os dois aqui estão pra isso. No mesmo segmento de copo, copinho, copão, garrafa, garrafinha, garrafão, garfo, garfinha, garrafão, colher, colherzinha, colherzinha, enfim. Vá assistir esses vídeos se você perder algum, que é muito legal. É o meu preferido, é o garrafa, garrafinha, garrafão. Pode ser que seja esse, vamos ver, vamos ver como vamos se virar. A fatia, fatiazinha e fatiazona. Cada um tem direito a duas. Esse eu acho que vai ser o pior de todos. Por quê? Eu só imagino coisa boa. Fatia, fatia de pizza. É, só que pode ser, por exemplo, fatia... Fatia de pão. É, fatia de pão. Fatia de presunto. É, mas fatia de pão já foi seco. É, seco, é, isso é verdade. Mas não acho que tenha nada ruim. Eu acho que... Tipo, não tem como você pegar fatia de alface, entendeu? A produção é criativa. É, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é criativo. Tá bom, que a gente manda uma fatia de pizza. É, também, talvez. Bom, vamos ver, vamos ver. Mas já vai deixando o seu like aí no vídeo. Deixe me like, caso vocês queiram mais vídeos desse estilo. Comenta aí no fundo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque temos dois vídeos por dia. Se você perder algum, faça maratão na Canela Louros. Bora virar, bora virar. E pode trazer, produção. Pode virar, produção. Pode virar. Eita, agora eu não sei o que eu vou pegar. Bom, e aí? E aí? Escolham. Já decidi. Já estou decidindo. Eu olhei, o primeiro que eu olhei é decidir. Então, também já decidi. Já decidi. Um, dois, três, já. Acho que acertamos. Aqui é esse cara, né? Bom, eu sempre vou nessa linha de raciocínio. Vocês estão cansados de eu falar isso, né? Sempre vou no médio, que é o quê? Se for bom, se for ruim, ruim. Só que eu fui no grande porque eu falei, a produção não vai ser lerna de colocar sempre o que eu falo. Ou vai. Ou vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E? Foi, né? Putz. Putz. Não acredito. Falei o que eu falei? Que esse aqui vai ser o pior de todos. Eu falei... Ô, produção, isso aqui não é fatia, não. Isso aqui não é fatia, não. Isso aqui é fatia, não. Pireitão, velho. Pireitão, na moral, na moral. Vocês estão de sacanagem. Eu vou ter que comer um terro. Isso aqui é uma fatia? Não é possível. Isso aqui não é uma fatia, não. Ai, cara, meu Deus. Isso é metade de um pimentão, não é uma fatia. Não acredito. Pelo amor de Deus. Não, eu tô acreditando. Pelo amor de Deus. Eu tô falando que esse vai ser o pior. Esse vai ser o pior. Você é metade, no caso, né? Cadê a sua? Isso é uma fatia, meu irmão. Gente, não é possível, não. A gente vai ter que comer isso aqui. Eu não aguento comer isso, não, galera. Eu vou passar mal, velho. Metade, toma. Vou jogar fora isso aqui, ó. E eles estavam tão atentos que os caras nem cortaram os trens que é pra cortar. Pronto, é. Muito boa. Não vou comer isso aqui tudo. Não, ninguém vai comer isso aqui, não, gente. Vim ser humano na história. Isso aqui é desumano, cara. Tá, eu vim bonitinha no vídeo, maquiei. O povo vai só fazer isso. Também vim bonitinho no vídeo. Eu adoro. Eu vim tomar isso comigo. Pode comer, pode dar só uma mordidona aí, tá de boa. Só um mordidona. Confere se vai valer, ó. Valeu, valeu. Que isso, cara? É fraco demais. É fraco demais isso aqui. Mas é tão ruim, não. Olha, olha. Faz uma fruta. Não, não. Ó. Não, é ruim, não. É horrível. Não, pô. Tá ruim, não. A peste, pô. Não. Zoado. Então, gente, a primeira é porque é mais ruim. Aí depois eu já acostumo. E o cheiro? E o cheiro? Uhum. Mas eu mesmo. Já comi. Agora melhorou. Tá vendo só? Comerou o caldinho. Como que é, gente? A nossa manhã obria, a gente comeu, a gente... Ah, caramba, 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 caramba. Nem experimentou. Ok, experimentei. Mas se você gostar de experimentão... Mas na pizza é bom. Ah, porque eu gosto dele. Ah, não. Normalmente eu não tenho as caras, não. Ó aqui, Cleio. Caramba. Não, eu gostei. Eu engoli essa mordida média minha. Não consegui. Ó, engoli. Véi! Que isso? Ó o caldinho. Vejado, meu nó gostou, mano. Segunda rodada, velho. Segunda rodada, vamos ver. O que vai ser? Já pensei. E aí? Eu acho que é agora? Ó, peraí, peraí, peraí. Fih, ó, já tá aqui, ó. Um, dois... Calma aí, porque aquilo lá era pequeno, velho. Aquilo lá era... Não é possível, aquilo lá era fatiazinha. Agora sabe o que é, né? Um, dois, já decidiu? Já. Um, dois, três, já. Aqui é média. Não, porque aí eles vão fazer sequência. Eles vão fazer pequeno, grande? É média? Eu acho. Vamos ver, vamos ver. E aí? Isso aqui é maravilhoso. Eu amo salaminho. Eu sou apaixonada com salaminho. Mas não sei a pontuação. Mas eu tô feliz porque o meu é fatiazão, tá? Mano, isso aqui eu amo. Ó, com emoção. Nossa. Tirou o gosto do pimentão da minha boca? Não, meu. Esse aqui é muito bom. O pimentão com isso aqui é muito bom. Uhum. Não. Sem pimentão. Out. Bom, eu acabei com a minha fatiazona. Usei as duas e provavelmente perdi os dois pontos. Beleza, vem terceira rodada. Terceira rodada, metade de desafio. Bom, eu acabei com as minhas grandes, né? Agora eu tenho duas pequenas, duas fatias. Duas fatias e duas fatiazinhas. Eu já tô decidido, já. Eu também tô. Eu tô decidida também. Um, dois, três e já. Grande agora. Fatiazona, fatia, fatia. Foi duas fatiazinhas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora eu vou fatiazona. Ah. Não sei. Isso aqui é fatiazona, não é? Isso é fatiazona. É fatiazona, é fatiazona. Presunto? É, presunto. Ó, bom. Como o meu é fatia, só metade. Metade para metade para você. E o meu é uma fatiazona. Acho que você acertou, viu, Ricardo? Tô achando. Acho que eu acertei, mano. Hum, tem gente que não gosta de presunto. Eu gosto, mas puro assim. Eu também não gosto puro. Tem choque. Tem um gosto, fica com gosto ruim na boca, né? Tem que ter a mussarela. É. Se não tiver mussarela... Aí você não come, não. Come. Mas não fica tão bom igual a mussarela, né? Porque um misto é um misto, né? É. Lógico que é. É rançoso. Tá. Fica rançoso na boca. Fica rançando uma aguinha assim, você fica... Meio esquisito. Vamos para a próxima rodada, porque na moral, tá um gosto muito ruim na boca, velho. Bora. Quarta rodada. Quarta rodada. Vambora, vambora, vambora. Ó, parece que até agora tá o gosto do presunto. É, lógico. Acabou de ser hoje. Lógico, escute, escute. Passa, né, o filme do pimentão na minha cabeça aqui. Tô falando. Bom, ideia do pimentão. Ai, jamais. Tô dizendo, eu sei o pimentão. O pimentão leva tudo na maldade, né? Tenho uma fatia e duas fatiazinhas. Como já fatiazinha? Já foi? Parece que já foi, né? Não sei. A gente acha. Apesar que o pimentão, pra mim, é fatiazona. Pimentão é fatiazona? Não, não é, não. Não, não. É ruim, é pequena. É paia. E o salaminho também é pequeno. Então, realmente, já foi dois. Eu vou tentar ganhar planos de um ponto. Um, dois, três, já. Tenta perder pouco. Eu tenho duas. Ou vocês erraram. Não vai ser fatiazinha, entendeu? Não, é... Porque as fatiazinhas já foram. Aí, se for coisa... Nossa! No caso, no caso, eu acho que isso aqui é fatiazona. Essa é fatia. Mas... Não, eu acho que é fatia, não. Fatiazona. Não, porque fatiazona seria, tipo, metade de uma pizza, por exemplo. Ah, não. Eu só acho que fatiazona é o normal de uma pizza, entendeu? Sei lá. Porque, igual, fatiazona era o normal de um presunto. É, é verdade. E você pegou fatiazona no presunto, não foi? Eu peguei fatiazona. Então. Nossa, nós vamos comer um pedaço. Bom, vamos lá. Fatiazona seria isso. É... Aí, fatia. Pra mim, fatia. É isso? E agora, fatiazinha. E fatiazinha pra vocês é isso. Nossa. E aí, cara. Nossa, que cara da foto. Dá fora. Fatiazinha, fatiazinha. Fatia. No. E aqui seria a fatiazona. Então, ninguém fez ponto, né? Eu acho que não. A gente acha, né? A gente tá previndo aqui. Não dá pra fazer nada. E eu acabei com a minha fatia. Agora eu tenho as duas últimas fatias. Eu tenho uma de cada agora. Não, uma de cada não. Só tem duas rodadas. Uhum. São três fatias. São três fatias. Achei. Não. Então, você tem uma gradada e uma pequena. Então, uma de cada. Meu bem! Se você tivesse uma de cada, você teria uma da... Mas olha aqui, olha essa faca aqui não tá aqui, ó. Então, tá bom, meu Deus do céu. Tá muito boa, né? Ah, é, você escolheu. Só que eu tô comendo mais. Não, mas não fiz... Não, acho que só mais vontade pra comer do que um pedacinho desse só. Mas eu tô com um sério problema que eu não consigo comer coisas sem beber alguma coisa. Já aí, é muito ruim, né? Não, eu tô sofrendo. Tá descendo seco. Ao mesmo tempo, só a gente deu horrível, né? Só a gente que fez garrafa, garrafa e garrafão nu. Tem que ter junto a combinação perfeita. Pinta rodada e eu escolho fatiazinha aquelas, né? Eu só tenho isso. Bom, vamos virar, vamos virar, porque vocês ainda têm opção. Então, pode trazer, produção. Tem como pegar alguma coisa muito ruim ainda. Esse é o problema. Nossa. Eita, eita, eita. Pê, eu já escolhi. Nossa. Vamos ver o que vocês vão escolher. Eu tenho entre duas opções. Só que eu ainda sei que... Ah, eu já vou logo de uma vez, se tiver que ser ruim, vai ruim grande. Vou pegar fatiazinha. Bom, eu acho que você demora, sabe o quê? Eu acho que aqui vai ser fatia. Você tinha chance de ganhar ponto. Eu acho que ia ser na média. Não. Arrasamos. E ele? Credo, mano. Que amarei. Credo, mano. Mentira. Queijo. Queijo de porco. Queijo ruxo. Queijo morfado. Morfado, velho. Com gonzola. Isso é com gonzola? Gente, tem gente que gosta disso, misericórdia. Olha o cheiro disso. Olha o cheiro. Uma vou aguentar, velho. Eu não vou aguentar, não. A fatiazinha é não comer, né? Essa aqui. Eu não vou aguentar. O que seria uma fatiazinha? Uma fatia e uma fatiazona? Seria cheiro, velho. Da hora, ó. Você é doido? Corta aí que eu vou comer tudo, senhor. Ah, que isso aqui, ó. Então, comendo a minha fatia, então. Ó, fatiazona pra ele. Pode ser isso? Não, acho que tá pouco, não dá, não. É fatiazona. Acho que tá muito pouco. Então pega, Ricardo. Vamos ver o que seria uma fatiazona. É uma fatiazona? O que é isso? Deixa eu ver, Ricardo. Isso aí não é nem médio. Deixa eu ver, Ricardo, o que seria pra você uma fatiazona. Pra mim? Corta aí. Esse aqui, ó. Se vira, toma. Toma. Mas, pelo menos aqui, ó. É tipo aqui, pega. Calma, calma, calma. Você tem que partir do jeito do queijo. Pelo menos assim, ó. Não, é do jeito do queijo, Ricardo. Não, é do jeito do queijo. Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer, por exemplo, ele é assim? Assim? Meu Deus, que tal. Aí, é fatiazona. Aí, ó. Nossa. Aí, ó. Você não falou que gosta de comer, que não sei o quê? Segura essa fatia. Ah, nossa, que é fatiazinha. Qual vai ser? Ah, nossa, é só um belisquinho. Só um choro. Safado, né? Nossa. Não, ó. Vamos pegar como se fosse a fatia do Giovanni. Ah, tá. Como se fosse a fatia do Giovanni. Dividi no meio. Na metade. Que aí é fatia. Não, não é não, não, não. Não vou conseguir comer isso, não. A grossura dele aqui, essa daqui. Então tá bom. Então na metade. Então, aqui, ó, Ricardo. Só metade. Caraca. Minha metade. Mano, a gente pega com a mão, tem problema. A gente lava a mão, gente. Fui, desfresado, desfresado. Mas, Ricardo, às vezes, só o cheiro é ruim. Às vezes, o gosto do queijo é tudo igual. Eu acho que o gosto é pior do que o cheiro. Essa vai ser minha expectativa. Olha, sempre pode ficar pior, Ricardo. Essa é a real, olha lá. Oh, o cheiro tá horroroso. Ó, eu vou aí se pinçar. Vambora, vambora. Nossa, cheiro gordinho. Sacanagem, velho. Não, velho. O gosto não é tão ruim. Não é. É, não. É horrível. Meu Deus. Vai fazer ver, vai fazer ver. Mano, Nússia, gosto cansado, mano. Tem gosto de cansaço, Zê. Parece que joga o leite no chão, pega o leite e joga no queijo e, boa. Não. Não vou dar. Tá triste. Tá triste. Não vai dar, não? Não vai dar, não. Não vai dar, mano. Não vai dar, não? Não vai dar. É, gente, não vai dar, não vai dar. Essa aqui, essa aqui foi difícil. Vamos dar uma mão de dor, pelo menos, ali. Que? Uma mão de dor, vou dar uma boca. Qual eu coloquei, ó? Eu coloquei na boca também, não vai ter isso. Não vai ter isso. Não vai ter uma mastigada. Ah! Não dá. Eu tô olhando pro seito, eu tô afim de me dar. Mano, não, não. Esse aqui... Tudo bem? Olha isso aqui. Juro pra vocês. Esse que é, jequeiro. Pesadíssimo. Olha lá, 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 batida, vai. Não, mas já puxa a cara. Certo, você pode, pelo menos, se mastigar, velho. Ó, morde direito. Não, morde de dor. Vamos parar que você colocou menos que eu coloquei. Anda logo. Para, para, para. Eu ia sentir o baque. Eu ia sentir o baque. Você também mordou direito, não, tá? Eu não mordi, eu não mordi direito. Olha, olha, gente. Vocês verem tudo safados. É muito ruim, mano. É, tem gosto de cansaço, velho. Se o cansaço tivesse um gosto, seria isso, querido. Sei não. Nossa. Tem um gosto... Não, de fato. Sabe o que tem gosto? Sabe o que você chega lá no curral? E tem as vacas cheias de cocô. É. Aquele cheiro. Dá uma cheirada no seu. É aquele gosto. Aí você vai sentir o gosto daquilo ali. É. Você lembra da hora, do curral. Não, não. Não, não. Não, vai cair aqui. O cheiro aqui, meu Deus. Mais uma mordida, merece. Fatiazora. Mais uma mordida, porque você tirou fatiazora. Sério mesmo? Uai. Eu dei duas no pimentão. Na metade, vai. Caralho. Eu senti um parque na hora. Ricardo fica rindo do amigo. Olha você mesmo. Você vai dar uma mordida também. Que olha o pedacinho da mordida que o Ricardo deu. É fatiazinha. É, fatiazinha. Peguei o Felipe inteiro na boca. Eu trazei, então. Trazei aqui. Anda, anda, anda. Não, velho. Vou pintar. Nossa, só de olhar aqui pra dentro. Pra olhar aqui pra dentro, já tá dando nervoso. Vai, cara. É horrível. Mano, que trem ruim. Rastiga. Rastiga. Agora tem que jogar barbinho. Vamos, vamos. Ele gruda, né? Ele gruda nos dentes. É que esses dentes que são assim, ó. Já era. Tá com gosto na boca real. Vem a última rodada. Às vezes ela salva. Às vezes ela salva. Eu acho que isso vai tudo comer assim, não. Eu só tenho a fatiazinha. Jean-Borne só tem a fatiazinha. E Ricardo... Só a média. Só a média. A fatia. Então, pode trazer, produção. Última rodada. Última rodada. A gente vai ver a pontuação depois. Quem fez qual. Boto e tal. Mas tô achando que todo mundo foi ruim. Eu acho que todo mundo errou. Deixa o seu like. Porque eu acho que esse queijo é fatiazinha. Teria muito ruim pra ser a fatiazinha. Não, eu acho que esse queijo nem tinha que ter. Eu acho que ele pimentou a fatiazinha. Tô achando que a pizza e o presunto era a fatiazinha. E agora a fatia normal. Acho que você vai ganhar a ponta agora. Vamos ver, né? Qual que é a fatiazinha. Eu também tô achando. Porque eu acho que vem só com coisa média. É, eu também tô achando. Bom, enfim. A gente vai ver a pontuação no final. Mas já vai deixando o seu like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça maratona, Camila Loures. Porque temos dois por dia. E dessa mesma família temos aí copo, copinho, copão. Garfo, garfo e garfo. Então assistam. E a minha última rodada é fatiazinha. A minha média. Fatia e fatiazinha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Abacaxi. Tá bom. Eu amo, tá ótimo. Eu acho que é média. Você acha que é média? Eu também tô achando. Eu acho que é média. Também tô achando, Ricardo. Como pra você é média, seria o quê? Metade dessa? Isso aí é uma média, né? Não, isso aí é fatiazinha. É como se fosse uma fatiazinha. É, porque é como se fosse uma fatiazinha, entendeu? Então média pra você e pequena pra mim e pra você, Giovanni. Nossa, abacaxi com gosto de queijo. Eita, que maravilha. E depois... Bom que abacaxi tem um gosto de experimentar. Tira o queijo. Tira tudo. Mas esse abacaxi tá o melhor de todos. O melhor. Porque vocês já começaram com o pimentão. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Você não come o abacaxi em si, não? Corro, mas eles não descascaram. Tem um pedaço de casca aqui. A produção, velho. Você já recebeu aqui no canal. Aí ele só tá assim, ó. Toma! É isso. Realmente acertamos. Acertamos. Fatiazinha era pimentão e queijo. Mas ninguém ganhou ponto, né? Fatiazinha, pimentão e queijo. Não. Ninguém ganhou. Não, fatiazinha. No queijo? Foi fatiazinha. Verdade. Ponto pra nós. Ponto pra nós. Não, foi. Olha só, querendo roubar. Fatia. Foi o salaminho e o abacaxi. Alguém pegou aí. Salaminho. Não foi? Eu peguei o abacaxi. Ah, o abacaxi. Eu acho que o... O salaminho também. Tô achando que eu e ele pegamos tudo. Você pegou o abacaxi. Eu peguei metade. Acertei. Foi, você acertou. E a fatia zona? É pizza? Pizza e presunto. Eu peguei a fatia zona. E eu peguei o presunto também. Você pegou o presunto. Obrigado, Caio. Você pegou o presunto. Não, você pegou metade do presunto. Igual eu. Verdade. Ricardo. Arrasou. 4 pontos. 4 pontos, 2 e 0. 0, mano. Que isso. Foi péssimo dos péssimos. Passou vergonha. E você arrasou, arrasou. Bom, foi nesse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Mas olha que tem alguém que gosta daquele queijo. Não, acho que nem possível. A pessoa tem que estar realmente sem... Desanimado com a vida. Ai!